Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff e a partir de agora a gente vai começar um curso aqui no YouTube totalmente gratuito que vai abordar sobre um homelab completasso, um homelab com uma distribuição Linux e a gente vai usar a distribuição Debian, a gente vai falar logo logo sobre mais o que vai ser abordado nesse curso e a gente recebeu aqui graças a esse cara, esse mini computador aqui, esse mini computadorzinho aqui, acho que está focado bonitinho, a gente recebeu aqui, a pessoa não quer se identificar, mas é um mini computador que dá para fazer um serverzinho bem bacana instala bastante coisas ele é aqui, está um GK3V, ele tem um Celeron, um Celeron J4125 com 4 núcleos, ou seja, ele é um quad core e tem o clock máximo de 2.9 GHz, então interessante tem uma memória RAM de 8 GB, então bacana também, eu acho que não dá para fazer expansão, a gente já vai abrir aqui para mostrar para vocês, mas não dá para fazer expansão tem uma memória EMMMC de 128 GB com direito à expansão, então a gente pode expandir ali para um HDD de 2.5 então a gente tem inclusive aqui um SSD, que a gente também conseguiu aqui quando estragou o computador, a gente conseguiu um SSD da SanDisk então a gente vai botar esse cara no mini PC, já vai deixar pronto aqui, que é para os arquivos tem Wi-Fi, tem Bluetooth e suporta até 2 TB nessa expansão, então ele veio lacrado aqui, coisa linda então a gente já vai mostrar aqui o nosso servidorzinho, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês totalmente mas só, tá aí cara manualzinho, não vou mostrar o que tem dentro, tudo aqui, mas basicamente tem um carregador e aqui o nosso dispositivo, uma coisa bonitinha cara então bem pequenininho né, cabe na palma da mão aqui ó, pequenininho para caramba ele conta com VGA, tá pessoal, VGAzinho, ele tem duas portas, não, ele tem três portas USB 2.0 tá, e duas portas USB 3.0 conta também com Wi-Fi, como eu já havia dito e o cabeamento aqui ó, não sei se vai dar para ver o cabeamento aqui o RJ45, então a gente consegue inserir aqui aqui nessa tampa tá, ele tem um parafuso aqui bem simples aqui ó, nessa parte aqui ó tem um parafusinho bem simplório, a gente desconectou o parafusinho, puxa a tampa para cima essa tampinha aqui, aí a gente bota então o nosso SSD, né, o HD ali mecânico aqui dentro tá, então é bem fácil de fazer a instalação é, e a gente vai usar esse cara como servidor principal aqui nesse curso, tá esse vai ser o servidor principal só que eu sou um cara que eu não me contento com tudo então a gente vai fazer mais uma coisa, a gente vai montar um outro servidor com esse netbook aqui eu tenho vídeo no canal já falando sobre ele, é um netbook é um dual-core, tá, ele é bem fraquinho, com 2GB de RAM mas a gente vai fazer um negócio específico, então o netbook totalmente funcional aqui, né netbookzinho ele tá no momento com artlinux, tá ele tá com artlinux, tá bem bonitinho ali todo cheio de adesivinho e ele está com artlinux, tá pessoal o que a gente vai instalar nele aqui, tá a gente vai instalar um p-hole, que inclusive eu já tenho até um adesivinho do Debian aqui deixar aqui, depois a gente vai botar aqui inclusive eu até tenho ele aqui, tá até tenho um p-hole rodando já, deixa eu botar em dashboard já tem um servidor aqui que eu uso local, né só que eu vou configurar esse do zero, então pra vocês verem aqui algumas coisinhas que eu tenho, só basicamente eu tenho aqui o nextcloud e o p-hole, né então o p-hole aqui está aqui já em funcionamento e a gente vai fazer isso, todos os processos, dashboard que vocês viram ali, tá a gente vai fazer todo esse processo aí nesse curso e aqui tá todo o meu monitoramento da minha rede, tá ele tá jogado, então é um servidor DNS faz a resolução de nomes, né então ele que transforma, basicamente os dispositivos fazem a requisição pra ele tá, pra esse servidor DNS por exemplo ali, p-hole.local.lab, ele retorna com o IP, tá o IP correto ali então é um servidor DNS que eu tenho aqui local e a gente vai fazer também a instalação do p-hole nesse curso, tá ele bloqueia basicamente tudo, se eu configurar lá no meu roteador, tá vou ensinar também pra vocês como fazer a configuração do DNS no roteador e ele vai passar por tudo, então se tiver televisão, tá se tiver os seus celulares, tudo isso ele vai bloquear anúncios ele vai fazer um processo bem legal aí então da minha rede total aqui 9% tá é bloqueado aí com anúncios, entre outras tranqueiras além de tudo isso que o p-hole faz ele também serve como um servidor DNS que a gente consegue fazer as resoluções muito simples por sinal, que você vai ver, tá então fica comigo, cara, nesse curso vai ser bem bacana outra coisa aqui, tá pessoal, o que a gente vai botar lá no nosso lab server no nosso lab home aqui, né então a primeira coisa, tá, o sistema operacional vai ser o Debian, tá eu escolhi o Debian porque o Debian é o Debian, né cara não dá pra gente falar assim, ah Jeff vamos botar um Ubuntu Server, daria pra ser também não tem problema, tá, pode ser aqui um Rock Linux e tal eu prefiro Debian porque eu gosto de trabalhar com servidores Debian todos meus servidores são Debian e eu tenho um ou outro aqui que eu trabalho com Slackware, tá mas Debian pra servidor é interessante, beleza então o sistema operacional a gente vai trabalhar com Debian a gente vai instalar serviços básicos, tá então qual serviço Jeff? o Web, tá, vai ser o LAMP aí basicamente que é o LAMP, pra quem não sabe, né o LAMP é o Linux, então vai ser Debian o AMP aqui é o Apache, M vai ser o MySQL ou MariaDB aqui no caso e o P é de PHP, tá, então a gente vai fazer a instalação configuração desses caras apesar que a segurança, tá, é interessante a gente também pôr um pouco de segurança, apesar que tá local que é o HomeLab, mas é interessante a gente pôr mais segurança nesse servidor, tá então o Webzinho, aplicativo Web aqui tudo já, a gente vai configurar tudo na mão vai ser bem legal, tá uma Wiki pessoal também, eu gosto, tá de trabalhar com documentação então é interessante a gente ter uma Wiki pessoal, tá um Media Server pode ser em vários, tá pode ser o Ciafile, Nextcloud a gente pode instalar várias coisas aqui, tá a gente vai, eu acho que vai trabalhar com o Nextcloud nesse servidorzinho que ele é mais parrudinho, tá então ele consegue rodar o Nextcloud tranquilamente aqui a gente vai botar o Nextcloud, fechou vamos também trabalhar com gerenciador de senhas gerenciador de senhas o Bitwarden provavelmente é pra ter as senhas ali local, tá é bem mais interessante e o sistema de monitoramento como não é uma rede complexa, tá pessoal isso fica bem claro pra todo mundo pra quem não trabalha como administrador de sistemas tá começando na área agora pra quem vem aí de outras áreas e tal o monitoramento a gente tem vários, tá tem vários mesmo um dos mais utilizados no mundo empresarial que eu uso e vários outros administradores de sistemas usam é o Zabbix, tá o Zabbix é bem completo só que ele é pra fazer uma parada mais descentralizada, tá então por exemplo, eu tenho vários servidores tenho servidores aqui eu tenho servidores na internet sim, nuvens então eu tenho servidores descentralizados o Zabbix é bem interessante só que ele tem uma curva de aprendizagem bem grande então eu não recomendo pra você que tá iniciando trabalhar com o Zabbix só você ver como que ele é completo ele tem até certificação, tá e as empresas algumas pedem certificação do Zabbix, tá mas ele é bem completo mas a gente não vai usar o Zabbix não a gente tem outros a gente tem o Monit é o Monit, né que ele é também bem menor e faz ali, cumpre o que promete, tá ele é mais um gerenciador, né assim como o Cockpit, tá o Cockpit é lá da Red Hat, né ele é mais um gerenciador que um monitora ele não faz tanto monitoramento ele é mais um gerenciador você consegue instalar software remover e fazer esse processo tem vídeo aqui no canal, inclusive já mas a gente vai botar o Cockpit aqui é fazer, mexer com todos os labs que a gente tem aqui pra trabalhar com o Cockpit ele consegue trabalhar com mais de uma máquina, tá o Cockpit é bem legal e eu recomendo vamos também instalar o P-hole, tá e o Dashboard que é o Handle, tá Handle, acho que é assim que se escreve que é o Dashboard que você viu ali no começo, né esse Dashboard aqui, ó Dashboard.loco, ó esse Dashboard, a gente vai configurar ele aqui tá bem simples mas a gente vai configurar esse Dashboard pra gente saber onde, pra centralizar as nossas ferramentas aqui ele só tem duas, tá porque realmente eu só trabalho com essas duas ferramentas aqui no meu HomeLab por enquanto mas a gente vai instalar várias coisas aqui então vai ser bem legal, tá vai ser um cursinho bem completo a minha ideia aqui, pessoal, é levar o negócio bem adiante fazer a instalação de sistema na manual a gente vai instalar Docker? Não, tá não vamos trabalhar com Docker nesse curso, mas fica a seu critério em instalar o Docker o Docker é bem simples, né pra trabalhar com o Docker, etc mas a gente não vai trabalhar com o Docker justamente pra fazer esse processo na mão pra mostrar pro pessoal o funcionamento, tá pra você trabalhar com o Docker pra quem quer ser um DevOps aí, né que hoje em dia é evolução do Sysadmin estão falando mas é evolução do Sysadmin quem quer trabalhar com o Docker tem que saber o funcionamento manual, tá tem que saber como faz um particionamento trabalhar com redes mexer com esses serviços, tá fazer esse serviço tudo na mão configuração configuração SSH configuração Apache configuração de Fire a gente vai fazer também então tem tudo isso que você tem que fazer fechou? então é isso é isso que eu queria falar pra vocês dois servidores que a gente vai fazer no nosso Home Lab vai ser várias aulas bem legal curta aí compartilha com a galera, tá e eu te vejo logo logo, cara beleza, pessoal? um abraço aí e até a próxima aula fui